Quando a gente pensou em fazer uma matéria aqui no mercado para montar um look bem mineirinho, a gente acabou percebendo, andando aqui pelas ruas do mercado, a influência forte do norte, do nordeste e do sudeste. Então a gente vai mostrar realmente que o Brasil está em Minas. Dona Dária, o que eu posso levar daqui de lembrança para Santa Catarina que eu vou usar bastante nesse verão? Nós temos essa blusa que é feita na almofada de Bilho, é a renda de Bilho, linda. Lá em Florianópolis a gente também tem essa tradição. Que linda, mas essa aqui é do norte. Temos também o filé, que é esse aqui, feita na tábua de prego. E é com linha também. Quanto custa mais ou menos essas blusas? A feita na almofada de Bilho está R$ 95, a feita na tábua de prego R$ 110. E eu vi que dentro da loja tem algumas blusinhas, umas batinhas. A senhora pode mostrar para a gente? Olha, linda, né? É feita do que essa daqui? Bem, essa aqui com aplicação feita na... da mesmo material das blusas, né? Essa tá R$ 45. Quanto que tá essa daí, ó? R$ 55. Tá lindo. Bordado, com bordado também. Mas eu já escolhi a minha. Eu vou ficar com essa batinha aqui, ó. Eu achei mais bonita. Essa daqui. O que a gente pode considerar fruta de Minas Gerais? Minas Gerais tem a uva que vem de Pirapora, manga, mexerica. A uva, a manga, é uma coisa da época, o moranguinho. Bem docinho, é uma delícia. Mercado público é isso aqui. A gente vê carne, a gente vê fruta, a gente vê roupa. E a gente vê também lembrança. E vamos circular pelo mercado para a gente ver o que a gente encontra por aqui. Falei agora há pouco que o Minas Gerais tem influência de todo o Brasil. Mas eu tô enganada. É do mundo inteiro também, porque a Índia também tá aqui, ó. Dona Luísa, eu quero comprar uma roupa, um vestido bom e barato para levar para Santa Catarina. O que a senhora me aconselha? Tem os vestidos indianos, tem esses vestidos aqui que é estilo indiano, mas é feito aqui mesmo, em Minas Gerais. Mas é vendido em todo o país. Quanto mais ou menos custa esses vestidos? Tá R$ 65,00, R$ 55,00. Aquele ali de fora tá quanto? Esse tá R$ 62,00. E essa saia aqui que eu adorei, essa aqui ó, tá quanto? Essa tá R$ 45,00. Eu escolhi essa daqui, ó. A gente já viu saia, a gente já viu vestido, a gente já viu blusinha. Agora é hora de ver sapato e acessório. Achei uma sandália linda. Eu quero saber de onde ela é. Daqui de Minas, interior de Minas. Essa aqui é de Governador Valadares, ó. Feita à mão? Eu sou daqui feita à mão, artesanal. E ela é feita de couro mesmo? De couro, couro por isso sou lá de pneu. E quanto que tá mais ou menos? Varia, né? Essa aqui é R$ 38,00. Feminina, R$ 38,00. Essa aqui é R$ 25,00. Tem uma masculina R$ 45,00. A vermelha que eu gostei, tem R$ 38,00? Tem. Tu acha que combina isso aí pra eu usar com vestidinho no verão? Tu acha que fica bonito? Combina. Fica bonito. Quem geralmente vem aqui comprar essas sandálias? Turista, gente daqui mesmo. Todo mundo gosta. Tu tem essas sandálias? Tenho. Tenho todas. Quatro todas eu tenho. Eu venho direto com a sandália? Ah, então. Hoje, então, a gente não pegou ela de sandália. Tem que valorizar o produto daqui. Isso, isso é importante, né? Valorizar o que é nosso. A Erika vai me mostrar um pouquinho dos acessórios que a gente encontrou aqui no mercado. O que é realmente de Minas, assim, bem artesanal? Esse trabalho da Incomum, que as meninas que são amigas do dono da loja fazem, já há mais de 15 anos, isso tudo é montado com a massinha. É uma cerâmica plástica, vai ao forno, parece pintura, tem gente que fala que parece couro, mas é uma massinha. É tudo feito realmente à mão, né? Tudo bem no detalhe. Agora, para falar das sementes, a gente está aqui com a Sandra, que vai explicar direitinho. Sandra, que semente é essa daqui, ó? Essa é a fava italiana. As pessoas, às vezes, perguntam, né, se foi pintura, mas é a obra da natureza mesmo. Essa aqui é a jarina. É uma fin vegetal da Amazônia. Aqui ela está tingida. Ela é marrom com bege. E essas flores aqui? Esse aqui é um amigo dele que monta. Também é bem artesanal? É um trabalho bem artesanal. Fica lindo no cabelo? Com certeza, é a última moda, né? Isso aí é colarzão? É um colar com os detendentes, você gosta de mais curtinho, é só dobrar. É um fio de algodão coberto, né, com vários fios coloridos. Deve ser feito especial. Dá para usar com tudo, com tudo. Está dada a dica. Olha só o quanto que eu gastei. Minha salada, que eu escolhi.